Um Grito da Alma Meu irmão, minha irmã, deixa eu te acolher aqui nesse nosso momento. Esse é o momento de partilharmos a Palavra de Deus. A cada dia, o Senhor e Sua infinita misericórdia, por meio da nossa Mãe e a Igreja, nos alimenta com a Sua Palavra. Como a conta gotas vai nos dando o necessário para vencermos os desafios de cada dia. Eu já acordo numa santa ansiedade para saber o que o Senhor deseja me revelar e me falar neste dia, por meio da Sua Palavra. Eu quero convidar cada guerreiro deste Exército de São Miguel, cada guerreiro que está chegando agora, seja bem-vindo. Esta é a nossa casa. Sente-se, fique à vontade. Vamos partilhar a Palavra de Deus. E ela vai te trazer cura, ela vai te trazer libertação, ela vai te trazendo resposta para as suas dúvidas, ela vai te ajudando a decidir. Quando nós vivemos, passamos a tomar as decisões na nossa vida à luz da Palavra de Deus, nós temos a certeza da vitória. Meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo nos ajude neste dia. Vai pedindo ao Espírito Santo que essa Palavra que será proclamada caia no seu coração e regada pelo orvalho do Espírito Santo, produza frutos em abundância. Essa Palavra te ajudará a perdoar. Essa Palavra te ajudará a amar, sobretudo nas horas difíceis. Essa Palavra será um auxílio. Essa Palavra te nutrirá. Essa Palavra te trará, será a luz nos seus caminhos. A vida pautada na Palavra de Deus é essa vida, essa casa que é edificada sobre a rocha. Como nós ouvíamos ontem no Evangelho, ainda que venham, quando vierem, porque elas virão certamente as enchentes, os ventos, as chuvas, bater sobre esta casa. Ela não será destruída, porque ela está alicerçada sobre a rocha que é Cristo. Você toma posse desta Palavra? Toma posse desta verdade? Então, eu já peço que você seja este anjo na Terra e possa compartilhar esta Palavra com muitas pessoas. Pessoas queridas, pessoas que o Espírito Santo traz ao seu coração, pessoas que você acabou de conhecer. Mas o Espírito Santo toca e diz, anuncia. Anuncia esta Palavra. Prega o Evangelho. Sobretudo com a vida. Por isso, compartilha, leva esta chama do amor de Deus a muitos corações. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer neste dia. Está lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículos do 27 ao 31. Olha que palavra poderosa. Vai tomando posse, se deixando encharcado o amor de Deus. Partindo Jesus dali, dois cegos o seguiram gritando, Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele e disse-lhes, Credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo, Seja-vos feito segundo vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus em tom severo. Verde que ninguém o saiba. Mas apenas haviam saído, espalharam a sua fama por toda a região. Meu irmão, minha irmã, você percebe? O Senhor, no Evangelho de hoje, realiza a cura. Ele curou os olhos daqueles dois homens. Ele curou aquela cegueira. Antes disso, o evangelista vai dizer, aqueles homens estavam gritando. Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Por isso eu iniciei o vídeo hoje, a partilha de hoje, com você, dizendo um grito da alma. Pode ser que hoje a nossa necessidade não seja de uma cura física. Pode ser. Mas o quanto as nossas almas estão necessitadas desta cura, por isso a nossa alma está gritando. Talvez não com palavras, talvez não saia este som, mas a nossa alma grita. Muitas vezes nós reagimos a essas dores internas das mais diversas maneiras, até mesmo nos afastando daqueles que amamos. Isso pode ser um grito de socorro. Muitas vezes vamos evitando pessoas queridas na nossa vida. Vamos tendo dificuldade no nosso trabalho. Pessoas que sempre foram excelentes profissionais. Cuidado, esse é um grito da alma muitas vezes. Essa alma que o Jesus hoje deseja curar. Ele pode nos conceder graças físicas, materiais, espirituais. O Senhor pergunta, você crê que eu posso fazer isso? Apresenta agora a sua necessidade. Será que esse Jesus, que há dois mil anos tinha poder para realizar milagres, acaso perdeu esse poder? Não. Jesus continua vivo e presente, está no meio de nós. E continua realizando milagres. Mas Ele olha para você e Ele deseja ver a fé. Ele diz, você crê verdadeiramente que eu posso fazer isso por você? E assim como aqueles homens, você precisa responder com a sua vida e dizer sim, eu creio. E a graça acontece. Esta nossa fé, não é a fé na cura, mas a fé no Deus que tudo pode. Quando Nossa Senhora está ao pé da cruz. A fé de Nossa Senhora inabalável. Nossa Senhora guarda a fé. Nossa Senhora mantém a fé durante todo momento, durante todo instante. A fé de Nossa Senhora não é a fé de um Deus que vai voltar atrás na sua decisão e vai descer da cruz. Não. Nossa Senhora sabe que o designo de Deus precisa se cumprir. Mas a fé de Nossa Senhora é num Deus todo poderoso. Num Deus que tem poder para ressuscitar. Num Deus que cumprirá a sua promessa até o fim. Se você está no auge do furacão, no auge da tempestade, eu só quero te dizer uma coisa. É porque ainda não chegou, isso não é o fim. Porque depois da noite, vem o amanhecer. O sol, o sol surgirá. Como diz a canção da Madre, eu suplico, vem a aurora. Que o sol nasça em minha vida. E este sol é alguém, este sol é Jesus. No meio da sua escuridão, no meio das suas trevas. Talvez essa cegueira não seja uma cegueira física, mas essa cegueira espiritual que eu não consigo enxergar nada, irmã Maria Raquel. Eu estou numa confusão mental terrível. Que o sol surja. Que o sol nasça na sua vida. Lhe trazendo este brilho, lhe trazendo esta luz. Lhe fazendo enxergar outra vez. Deixe esta palavra reavivar a sua fé. Jesus Cristo está vivo e presente na sua vida. Tome posse desta verdade, tome posse desta graça. E deixe esta palavra te libertar, te levantar neste dia. E eu pergunto, quantas outras pessoas esta palavra, hoje, pode encontrar, pode levantar de toda a prostração, pode libertar de toda a pressão? Muitas pessoas. Isso só depende de você. E é simples, é fácil, é rápido. Compartilha, lança essa semente em muitos corações, para que assim como eu, assim como você, elas possam também exultar de alegria no Senhor. Elas possam enxergar uma luz no fim do túnel. Meu irmão, minha irmã, nós temos um encontro marcado no terço do meio-dia, no terço do combate às 19h30. É o exército de São Miguel em ordem de batalha com Nossa Senhora, desatando os nós das nossas vidas. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Se você quiser. Se você quiser.